Olá pessoal, bem-vindos! Se você não se inscreveu, se inscreve aqui no canal e aperta o sininho que tem dica e prêmio também agora. A gente pediu uma ajuda para o pessoal que é inscrito em preencher algumas builds da nossa Dream. E o nosso ganhador foi o Jonathan. Lembrando que a gente fez um vídeo anterior e vou deixar aqui no final do descritivo. Então é o seguinte, a gente está fazendo uma premiação, um evento chamado Cabeça Flutuante. Onde a gente coloca uma build incompleta e pede para os inscritos estarem participando e preenchendo de alguma forma, dando sugestões sobre aquela build. A gente chama os nossos moderadores do canal e conversa com o pessoal e faz uma votação. E aí o que tiver mais voto ganha 100 platinas. A gente vai fazer um prêmio maior depois. Esse foi o primeiro, foi só um teste para ver se o pessoal gostava da ideia. Então a gente promete trazer um prêmio de 500 platinas para o próximo evento. 500 platinas, fica esperto, não vai ser 500. E vou mostrar aqui a build do nosso amigo, o Gabriel Jonathan. O que a gente fez? Ele sugirou o seguinte, lembra, a gente fez o seguinte. Não tinha esses mods aqui, tá? Eram esses 4 mods que a gente mostrou lá no vídeo. Eu até mostro depois para vocês de novo aqui. Então a gente fez um vídeo falando sobre essa build, né? E pedimos sugestão para o pessoal preenchendo aqui. Então o nosso amigo Gabriel Jonathan, né? Feito essas seguintes sugestões, tá? Continuando, Stretch, Fast, Deflection. Eu usei muito poucos aqui. Esses 2 mods são os que menos usavam, tá? Eu usei, tá gente? Esse Hand Spring, beleza? E também a nossa Lesion, que fazia parte do vídeo da build, né? A gente também estava com 2 mods a menos na Lesion, tá? Então a gente tirou esse, não tinha esse mod e nem esse mod. Então ele sugeriu também que a gente use esse mod aqui. Lembrando, lá é um mapa de sobrevivência, onde os inimigos são corpos, tá? É que são corpos, tá? Então ele sugeriu que usasse esse mod. Ele queria usar o Prime, mas eu não tenho o Prime, infelizmente. Nessa conta Baby eu não tenho o Prime desse mod aqui. E virulente surge, beleza? Eu vou mostrar aqui no vídeo 2, no monitor 2, qual foi a sugestão do nosso querido amigo. Vamos lá. Vou pegar aqui, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Tá? Tá aqui, ó. Bom, esse aqui foi o vídeo, né? Tá aqui embaixo, ó. Tá vendo? É um evento que vai ser flutuante, exclusivo do canal. Onde você pode ganhar 100 platinas para o seu Warframe, tá? Aqui, o que a gente pediu, ó. Regra a regra, né? Ter a sua conta do Warframe para PC, porque infelizmente ele não consegue passar a platina ou um prêmio para quem for de console. E escrever no comentário, gente, tá? Vai ser sempre assim, tá? E o limite da postagem foi na data de ontem, tá? Até as 10 horas. Então, eu vou vir aqui embaixo, tá? Muito obrigado, teve várias sugestões aqui, tá? Tem do ThePlayWimobi748, também que a gente estava votando sobre essa. O Cutano também, tá? Teve um pessoal que foi meio que pré-selecionado. Aí a gente fez uma votação e o pessoal gostou dessa build aqui, tá? Gabriel Jonathan. Aqui ele falou, ó. Usa o Stretch para aumentar a área de ação das habilidades. Quanto mais inimigos sob efeito da segunda habilidade, mais escudos vai receber. Tá vendo? O Continuity. Aprefeiçoar a habilidade 2, aumenta a duração dela, recebendo mais escudos e ficando infunderável a efeitos de status. Legal. Esse aqui eu não conhecia, mas não usava, né? Esse aqui que é interessante, ó. Fast Deflection, tá vendo? Acelerar a recuperação dos escudos da Kikomba com Adaptation. Depois de ficar um tempinho sem levar dano. Legal também, ó. E esse aqui, Hands, Print, vai permitir que voltar a 160% mais rápido das derrubadas. Assim melhora o desempenho contra o controle de grupos. Beleza? E na Lesion, tá? Virulente Soulj, para aumentar a chance de status. Combando com Cutive Reload, né? E o Prime Bane Corpus. Vai aumentar muito o dano base, o dano toxo da arma contra os corpos. Beleza? Aí eu pedi para ele entrar aqui, deu um linkzinho para ele. Vai expirar daqui a pouquinho, tá? Tá? Ele já entrou ali. Eu vou até deletar aqui, ó. Porque aí vocês vão ver eu deletando ao vivo. Eu vou eliminar isso aqui. E eu passei para saber se realmente era ele. Passamos um código para ele, tá vendo? Que era 151515. Já vamos deletar também aqui. Beleza? Vou deletar aqui. E o que acontece? Com esse código eu passei para ele. Eu convidei ele. E soube-se que ele era ele mesmo, né? É, rapaz. Beleza? Vamos tirar aqui o nosso monitor 2 e vamos voltar lá para a nossa build. Cadê? 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 Tá aqui. Beleza? Então a gente vai testar lá, né? Estamos aqui com a nossa ideia. Cadê o... O Lesion, tá? E também da nossa... O Lesion. Beleza? Só 4 modzinho. Tá? Beleza? Então vamos lá testar. Espero... Obrigado. Obrigado também que participou. Tá? De coração. A gente fez isso sem platina. Tudo bem que para algumas pessoas sem platina é pouquinha. Mas a ideia é a gente... Está trocando ideia com o pessoal. Tá? Vamos fazer aqui, ó. A gente estava em Elara. Elara em J... Saturno? Não. Júpiter. Acho que era Júpiter. Corpus. Elara. Aqui, ó. É sobrevivência. Ó. Modo solo. Tá? Percurso de aço. Nível 100. Mais inimigos. Vida escura e armadura. 2,4%. E estamos aqui em Elara. 5 minutinhos lá. Para testar a nossa build do Mr. Gabriel Jonathan. Ele que estou já no Discord. Já dei uma platina para ele já. Ou deixa o like no vídeo também. Não esquece. Deixar o like no vídeo. Que também é importante. E vamos seguir aqui, ó. Lembrando, gente. A gente montou aqui uma build da Eldrin, né? Mais voltado para a sobrevivência aqui nesse mapinha que é pop, tá? O meu seguidor não está influenciando na build, tá? Olha que é um Digim ali, ó. Se vocês verem no vídeo anterior, a gente só tirou tudo. Só deixou só o vacuum para ele, né? Então a gente não tem nenhum seguidor que vai influenciar na build, tá? Chega aqui, ó. O que a gente vai fazer, ó. Certo o 2, Eldrin, tá? E sai matando com a Leve. Ela vai combar. Como vai ter algumas alterações nas armas minis em breve, né? Que vão dar uma nefadia. Mas não vai ser nada assim. E vai ficar, ó. Sem herar ela. Vai ficar um pouco mais fraco, mas não vai ser nada muito... Ó, aqui, ó. Fecha o 2, tá? Sempre que possível. Porque você está tirando mais a... Lembram? Porto, gente. O que acontece? Ele tem muita armadura. Você pode ver que vai ter uma barrinha aqui, ó. Tá vendo? Ele tem pouca vida, tá vendo? Olha lá. Tá vendo? E... Ah, o status dessa arma que é excelente pra matar... Porto. Beleza. Olha lá em cima, ó. Não tem tanta vida, né? Nós estamos com 390 de vida. Mas a nossa estrutura é 5.000. Até mais sua habilidade. Se quiser usar o 3, também pode. Mas eu não costumo não usar muito o 3. Porque também gasta muito mais rápido a estrutura ali, ó. Mas é uma opção se quiser, ó. Vou apertar o ESC aqui, ó. Vou usar aqui a habilidade. A habilidade. Só posso apertar ESC, gente. Tô mal usado, tá? Porque o Toninho jogou solo. Vem aqui a habilidade, ó. O 3, ó lá. Cria uma aula de escudos-protetora ao redor dos aliados e inimigos que se aproximarem dos aliados protegidos e receberam dano. Beleza? E... E aqui o 2 que mais usa, ó. Absorve uma porcentagem dos escudos e armadura dos inimigos próximos. Para reabastecer os escudos e super-escudos da Eldrin. Também remove o efeito status da Eldrin e seus aliados. Legal, né? Então sempre uso o 2, tá? O 1 também dá pra usar a ult. Não é necessário aqui, porque ela vai elevar os inimigos e vai soltar mana. Então isso é mais pra quem... Você não usa mana, assim. Energia, né? Isso é uma questão mesmo de algum amigo seu que vai adorar receber mana de graça ali, né? Só vem aqui perto do 2, do 3. Tá? A gente vai ter 5 minutinhos pra matar o corte e depois vai embora. Lembrando, depois a gente vai fazer outro evento pra gente. Acho que na semana que vem já dá pra gente fazer um eventinho aí. Eu vou pensar numa build surprise, tá? E já vou adiantar o valor do prêmio. O próximo evento que a gente vai criar do cabeça flutuante vão ser 500 platina. Beleza? Já é melhor, né? Se platina, já dá pra comprar algumas coisinhas aí. Tá bom? Que esperto aí no vídeo. Não vou falar a data. Beleza? Aí depois... Já tenho uma ideia do que vai sendo, né? E aí vamos pensar... Eu vou ver se vai ser... Vou ver se esse evento... Vou esperar vir um evento aí. Uau! Dá até, né? Vou ter que vomitar alguma coisa. Vamos ver como vai testar. Ó, você pode perceber, gente, o que acontece aqui, ó. Eles estão destacando 12x, né? Então como eles têm muito escudo, né? Então o nosso dano está basicamente na vida. É como se o nosso dano... Ele vai ignorar a armadura do inimigo, entendeu? E vai bater dentro da vida. O único porém é que a gente vai ter que bater no apólico mais vezes, né? Não estou usando o Bezek, né? Isso. É só ficar meio só esperto quando o apólico tem. Sempre que possível... Usa o 2x aqui no esconde, entendeu? Já você tá... Primeiro mais escudo. Pode ver lá em cima. Aqui, no esconde eu venho aqui e puxo o 2, ó. Pronto. Uma área bacana. Estou batendo, ó. Está bacana a nossa eficiência, tá vendo? Estou mantendo um item aqui um pouquinho ali. Pode estar minha. Eu gostaria dessa build, Gabriel. Lembrando, gente. Toda build, né? Ela é... Ela é... Pode ser... Pode ser mexida, tá? Você pode usar um mod que eu acho pra você não é legal. Você põe as suas coisas, viu? Porque, assim... Sugestões são de monte, né? Então... Não tem aquela build perfeitinha, entendeu? Tem aquela build que você tem que se adaptar com a maneira de jogar. Pode ser que pra você o mod não... Ah! Esse mod é pra tirar? É bom pra o pessoal pensar, né? Aí a gente fica pensando e fica pensando... Pô! Aquela build que é legal. Rapaz! Gostei aqui. Aí você usa o mod que seja interessante. O lugar do outro mod, assim... O legal do Warframe é assim, né? A gente tem... Não tem uma coisa padrãozinha. Vou dar um exemplo. Quando eu jogo Diablo, lá, pro Play Record. Tem um build que é meio padrão. Não tem muito de mudar, entendeu? Então... Uma coisa que eu gostei do Warframe é isso. Você pode fazer... Uma build muito eficiente trocando um ou dois mod, três mod, quatro mod, né? Vai ter a mesma eficiência de um... De... De quem fez um vídeo. Foi no Youtube. Não se preocupe. Só você pensar a cacholeta lá. Ó! Tô com quatro minutinhos aqui. Pode ver? Aqui, ó. Olha o escudo da Eldrinha. Tá vendo? Basicamente ela fica aqui, rapaz. A Lesion é uma arma muito boa. Boa também. Eu vou fazer... Eu vou colocar aqui... Pra vocês... O... O... O link... Da Lesion. Né? Tá subindo um pouquinho. E tem umas outras versões também. Né? Que a gente fez aí. Da Eldrinha também, né? Mas de controle... Essas coisas, né? Porque tem uma build que você usa muito útil, ó. Essa ult aqui é muito útil da Eldrinha. Você levanta os inimigos. Eles começam a cair mana, tá? A Eldrinha não usa... A Eldrinha não usa... A mana sim, a energia, né? Ela não usa. Mas... Para uma missão de... Provivência... Defesa... Ou... Ou de... É... Uma defesa... Será que você põe um alcance um pouco menorzinho, né? Pra não ficar tão longo o alcance. Rapaz, tá fazendo muita coisa hoje aí. Lembrando aí, Eldrinha... Você consegue o que? Você tem que ir lá em futuro, né? Upar... A... Eu digo que é o máximo. Vai ter que upar também... A... Little Dunk, né? Que é patinha. Pra ter acesso a matar... Uma aranha. Que é escuradora minha, acho que é. Pra você ter acesso a... É... Matar ela e conseguir as patas da Eldrinha lá, tá? Vou esperar só vir o nosso... O Caid está pronto. Tem bastante no Me Pai aqui, entendeu? A gente mata o Caid e vai embora. Sempre pegando dois me espanhos, entendeu? Olha, a Caid está vindo... Vou ficar aqui no meio, aqui, ó... Espera aí vir aqui... Vou tocar um X1 com ele aqui, ó... Pega o 2... Nossa, ele empurrou... Vamos ver... De novo... Bora, tá... Opa, opa, óh, óh... Ele tirou meu esco... Ele tirou meu esco... Ele tirou o esco... Cadê? Viu quando a gente recuperou o alvo escudo? Olha o bicho me... esse... O bicho tá me fazendo? Rapaz, você viu o que ele fez? Jogou pra cá, jogou pra lá Rapaz, e não morri O bicho me jogou tudo que é canto Valerita Parece ping pong aqui Ué, você viu? Como foi eficiente? Não, morreu A gente virou uma bolinha de ping pong Deixa eu pegar isso aqui, ó O bicho me empurrou pra cá Me empurrou pra lá, mas... Não, morreu Rapaz, é o bicho de Gabriel Vamos pra extração, vai pra cá Curou outro buraquinho ali Fátio, vai pra cá Fátio, vai pra cá Você me engana Me engana aqui, ó Você viu? Foi eficiente, hein? Aí o que aconteceu ali? Ele pegou, tirou toda a nossa energia A gente não tem, na verdade Ele tirou o nosso escudo A gente foi e apertou 2 Matou o inimigo, encheu de escudo E ele foi empurrando pra cá E me empurrou pra lá e me empurrou pra cá Você vê como foi eficiente A buildzinha do Gabriel Rapaz, brinca A gente não morreu, rapaz Esse vídeo foi chato, hein? Empurrou pra cá e empurrou pra lá Bom, gente Então essa foi a build aqui do nosso querido amigo Gabriel Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de deixar o like no vídeo Pra você deixar Deixa o like Deixa o like Que eu vou gostar Gente, deixa o like no vídeo aí, vai Custa nada, é de graça Só picar o dedinho ali Tchau Deixa o like, por favor Falou Falou? Muito obrigado pela participação de todo mundo que participou do evento E em breve a gente vai voltar com um novo evento aí Já ficam sabendo que a premiação do próximo Talvez flutuante vai ser de quem se patina Beleza, gente? Então, obrigadão Tenham um bom fim de semana pra todo mundo aí E até mais Aqui em cima vai estar aparecendo aí o encard De outras sugestões da Ildren Falou? Até mais Deixa o like, tchau!